Iniciando a entrevista coletiva com o capitão Felipe Souto. Felipe, a primeira pergunta. Vocês foram pegos de surpresa com a demissão do Bayern? Como o grupo reagiu? Bom dia. Sim, fomos pegos de surpresa. Foi uma decisão da diretoria, num período que nós estávamos de folga ainda, então nenhum de nós, atletas, foi consultado. Não ficamos sabendo de nada no pós-jogo e nem mesmo na segunda-feira. Foi uma decisão tomada entre segunda e terça-feira e comunicada a nós e aos profissionais do clube ontem, na hora do treino. Até saiu um pouco antes na imprensa, mas na hora do treino nós ficamos sabendo oficialmente. Foi sim uma surpresa para nós. A segunda pergunta para você. Felipe, qual a mensagem que o clube manda para o elenco quando dispensa o treinador com o time líder do seu grupo e classificando atualmente? Depende da forma como cada um quer enxergar. Eu acho que o elenco é formado por muitos jovens, sim, mas também tem jogadores mais experientes que já passaram por essa situação outras vezes e tem que entender que faz parte do futebol. A troca do comando, a troca da liderança frente à equipe. E nós temos que ser profissionais o suficiente para continuar fazendo o melhor que nós pudermos, independentemente da situação que o clube nos colocar. se vai assumir interinamente algum treinador, como é esse caso, como está acontecendo agora, ou se vai já vir um novo treinador em sequência. Nós temos que saber das nossas responsabilidades perante a instituição, que é honrar o contrato, honrar as cores e fazer sempre o melhor. Solto, como estava o ambiente com o técnico Paulo Baer no vestiário? Ele foi o principal responsável pela queda de rendimento do time nas últimas rodadas? Com relação ao ambiente, eu preciso ser bem taxativo. Era muito bom o ambiente com ele. O Paulo jogou por muito tempo e sabe lidar com o vestiário, com jogadores que estão jogando, jogadores que não estão jogando. Ele é um cara que não fala tanto, mas as atitudes dele provam que ele confia nos profissionais que ele tem sob seu comando. Tanto que, acho que todos os jogadores jogaram, exceto o Lec e o David, que se lesionaram. Mas todos os outros, e o Levi também, se eu não me engano, todos os outros tiveram oportunidade, ele não teve medo de colocar. Então, com relação ao relacionamento, ao dia a dia com ele, não podemos falar nada. Enquanto elenco, eu falo em nome dos jogadores, porque se houve algum problema de relacionamento, eu pelo menos não fiquei sabendo, e nem foi uma coisa tão explícita assim no nosso ambiente interno. Então, com relação a isso, era bem tranquilo o nosso clima com ele. A próxima pergunta para você, Felipe. Tenho uma análise sobre o trabalho do Bayern no Botafogo. Na minha opinião, o time sempre mostrou o brigador com vontade, mas, às vezes, a parte tática fez falta e o Botafogo sempre sofria nos jogos. Para exemplificar sobre o comando do Bayern, o time venceu apenas cinco vezes por mais de um gol de diferença. Tínhamos a sensação de que o Botafogo estava sempre correndo atrás do adversário, dificilmente controlando as ações. Você concorda com essa análise? O que você acha que faltou para que o time tivesse o encaixe melhor? Eu costumo entender que cada análise nada mais é do que a explanação de um pensamento individual, não coletivo. Até mesmo quem fala em nome de alguma emissora ou algum canal de comunicação fala de forma individual e isso pode ser visto como uma opinião da instituição, da empresa. Mas eu não o vejo dessa forma. Eu acho que ele tem o direito de fazer a análise dele, assim como nós também temos. Acho que o mais importante é saber que nós somos profissionais e não fazemos nada de forma aleatória. Todos os dias nós estamos trabalhando para entregar o melhor. Existem estratégias, existem circunstâncias. Cada jogo tem uma história. E eu acho que analisar a placar, por exemplo, o Corinthians do Tite foi campeão brasileiro, ganhando a maioria dos jogos por 1 a 0. E eu já estive em times também que fazia muito gol, mas também tomava muito gol. Então é melhor ganhar de 1 a 0 ou de 4 a 3. Isso é muito relativo, é muito difícil analisar dessa forma. Nós tínhamos sim, desde a Série C, um modo de jogar mais reativo, mas isso não nos deixava vulneráveis. Tanto que, na minha opinião, nós sofrimos muito pouco nos jogos. Podíamos até não atacar tanto, mas também não éramos atacados. Eram jogos mais parelhos, mais disputados no meio-campo. E eu vejo que nós, como equipe, tínhamos uma segurança muito grande nesse tipo de jogo. Então, assim, eu respeito a análise, eu até concordo em certos pontos, mas eu não acho que isso foi preponderante para o time cair de rendimento ou não, até porque, antes desse jogo do São Bernardo, era só elogio para o nosso trabalho, para a nossa forma de jogar, para o jeito que nós fazíamos o adversário se sentir no jogo. Muitas vezes se expunha e sofria em contra-ataque, e nós ganhávamos jogos, nós ganhamos muitos jogos assim, em casa e fora de casa. Então, não vou me estender muito nessa questão de análise tática e estratégica, mas eu acho que deu, sim, resultado. E agora nós estamos abertos para aprender e jogar, talvez, de forma diferente. Nós não sabemos ainda, porque nem treinamos isso. Mas, como profissionais, temos que estar aptos a isso. A próxima pergunta, Felipe, como capitão do time, tricolor, uma derrota fora de casa contra uma equipe que faz boa campanha na competição, seria motiva de dispensa do técnico? Você já conversou com seus companheiros de equipe a respeito? Cara, eu acho que o que eu mais faço é conversar com o pessoal aqui. Primeiro, porque a gente está sempre junto, quase não tem folga, nada. E, segundo, porque eu acho que é a melhor forma de reagir. O primeiro passo para reagir é você entender o que está fazendo de errado. Sobre a questão de ter sido motivo suficiente para demitir o treinador, para trocar o comando, isso não é comigo, isso é com a diretoria, porque foi a diretoria que tomou essa decisão. Mas, enquanto atleta e até um líder do time, eu acho que nós temos que ver a derrota da forma como ela tem que ser, de fato, encarada, que é muito ruim perder. Do jeito que foi, pior ainda. As circunstâncias nos levaram a crer que foi uma derrota ainda mais complicada, difícil de digerir. Isso é fato, para todo mundo, para quem está aqui, para vocês que viajaram e estavam conosco, e também para o torcedor, para a imprensa, até é inexplicável o que aconteceu em São Bernardo. Mas, página virada. Não adianta lamentar, assim como se nós tivéssemos vencido lá, não adianta também criar muita euforia, porque sempre há um novo jogo e uma nova necessidade de ganhar, de mostrar valor, de mostrar o trabalho, de provar que nós estamos no caminho certo. E como essa página não foi uma página bonita, assim como as outras que foram bonitas, e nós conseguimos virar essa, também nós temos que virar para encarar o Água Santa como o possível jogo da nossa classificação. Porque pode, sim, acabar a rodada, a próxima rodada, com o Botafogo já classificado. E nós temos que acreditar nisso e fazer o que puder para chegar lá e ganhar. A próxima pergunta, Felipe, o Paulo Baier estava rodando muito o elenco. Você acredita que esse foi o principal motivo para ele deixar o cargo, principalmente no último jogo, onde sacou os dois zagueiros durante a partida? Sinceramente, não sei se foi esse o principal motivo. Até porque, vou repetir, isso não foi passado para nós. Foi uma decisão da alta cúpula do clube. E como bons respeitadores de uma hierarquia, nós, atletas, temos que saber que não cabe a nós tentar buscar justificativa, explicação. Nós temos que ser profissionais para trabalhar e agora, com o Leão, fazer o nosso melhor, acreditar no que ele vai passar para nós e seguir em frente. Com relação ao elenco, eu falei também aqui em uma outra pergunta, o Paulo demonstrou muita confiança nesse elenco, colocou jogadores para jogar em momentos decisivos, importantes. Poupou quem ele pôde. Até eu mesmo seria poupado no jogo contra a Ferroviária e houve, infelizmente, a pequena lesão do Xuxa no aquecimento. Então, ele não deixou de preservar ninguém e também não deixou de apostar em ninguém. Isso prova que ele confiava e eu acho que é uma prova também de que todo o staff confia no elenco que nós temos. E é assim que nós vamos até o final. E a última pergunta para você, Felipe. Duas perguntas. A primeira, na última coletiva do Bayern, ele disse que não pediu para vocês jogarem recuados, principalmente no segundo tempo. O que aconteceu de fato? Por que vocês recuaram tanto no jogo? E a segunda, depois do jogo, você respondeu ao repórter da TV reclamando muito do árbitro. Você acha mesmo que o árbitro prejudicou o Botafogo? Ou o time do São Bernardo tem um melhor elenco que o Botafogo e por isso que eles venceram? Eu confesso que eu fiquei domingo depois do jogo e segunda-feira o dia inteiro tentando responder a primeira pergunta. Difícil. Não encontrei uma explicação plausível para o que aconteceu. Eu acho que se nós tivéssemos segurado o 1x0, teríamos saído como um time de guerreiros. mas como nós sofremos os dois gols e da forma como sofremos no final, sai com um sentimento muito ruim mesmo. Só que agora não vai adiantar também procurar a explicação a todo custo. Nós temos que entender que foi um vacilo, foram dois vacilos muito grandes no jogo, no momento que não pode, contra uma equipe também que não pode, porque tem muita qualidade, tem confiança. estava jogando em casa e mesmo com um a menos mostrou que pode vencer qualquer um. Assim como ganhou do Corinthians lá, ganhou da gente e circunstancialmente foi uma derrota muito ruim, até por nós termos estado à frente do placar e com o controle do jogo. Mesmo recuados, eu entendo que nós tínhamos o controle do jogo no segundo tempo. Não sofremos a ponto de criar desespero. Agora, com relação à segunda pergunta, me relembro, por favor? É a questão do árbitro. Ah, do árbitro, verdade. Cara, assim, eu tentei ser o mais claro possível ali na entrevista, depois do jogo, até pedi para o Luiz para eu participar, porque eu tinha medo de alguém falar alguma besteira ali no final, até ser mais incisivo com relação ao árbitro. Há um histórico desse árbitro com o Botafogo que, de certa forma, preocupou a diretoria, preocupou a comissão técnica, mas eu acho que, a despeito disso, muita coisa ele conseguiu controlar no jogo. Só que ele faltou critério, assim, na minha opinião. Faltou um critério claro, que eu não sei se foi por má interferência do VAR, porque eu sofri uma falta no início do jogo e depois eu vi pelo menos mais duas agressões claras do São Bernardo no nosso time. e o VAR nem foi chamado. Eu até mostrei na minha perna, depois do jogo, da falta que eu sofri. Ele não deu falta e o VAR não chamou para ele ver uma possível expulsão. E logo depois ele deu um pênalti de um lance com menos carga, de um pisão com muito menos carga, do que foi o meu. Então, se o VAR chamou em um, deveria ter chamado no outro também. E isso mudaria, com certeza, o jogo. Tanto numa possível expulsão no início do jogo, como na não marcação do pênalti, que, na minha opinião, eu continuo afirmando que não foi pênalti. Uma disputa normal, num campo escorregadio, a bola já tinha passado do atleta dele e houve um choque com o Guilherme. Enfim, naquela própria coletiva, eu falei que não foi esse o motivo de nós termos perdidos. Nós, atletas, sabemos do jogo ruim que fizemos no segundo tempo e da forma como nós aceitamos a imposição física e técnica do São Bernardo com um a menos. Isso foi muito ruim, isso foi, de certa forma, vexatório para nós, mas é o que eu disse, é página virada. Não foi culpa do juiz, foi responsabilidade nossa, mas, assim como quando nós ganhamos, também foi uma responsabilidade nossa, nossa em conjunto, representando o Botafogo. Então, é só para reiterar tudo isso que eu falei lá depois do jogo, não estou atribuindo responsabilidade a ninguém, nós assumimos a responsabilidade e agora nós assumimos também essa responsabilidade de buscar um resultado positivo lá em Diadema.